Oi, criançada, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, sou a professora do SEI, Mariana Atividade Machado, professora do Bessário 2B. Hoje eu vim trazer uma proposta de atividade para você estar fazendo em casa com o papai e com a mamãe. Essa atividade é uma brincadeira muito bacana, que vocês vão usar com material reciclado, tá? Esse material reciclado eu trouxe aqui para vocês uma garrafa, tá? De 5 litros, que vocês podem estar usando, encontrando com água e desinfetante, tá bom? Material, o plástico. Vocês vão precisar também de papelão, tá? Vocês vão precisar de uma tesoura. Lembrando que a tesoura é o auxílio do papai e da mamãe, tá? Vocês não utilizam a tesoura. Caneta, fita durex. Sabe o rolão do papai? Depois que acabou, vocês vão lá pedir ajuda para o papai e o papai vai tirar essa bolinha de dentro, ó, do rolão. Então, vamos lá fazer a nossa brincadeira? Olha como é que é legal e bem simples. Eu peguei aqui, abri a nossa garrafa, tá? Na linha da garrafa, ó. Abri ela. Depois de aberta, eu vou pegar o papelão e vou medir e vou fazer a medição com o papelão de acordo com o tamanho da garrafa, tá? Olha como é que ficou. Depois de feito, a gente vai usar a tampa da garrafa para fazer a outra circunferência. Olha aqui. Do tamanho da tampa na garrafa. Não precisa... Vocês podem estar fazendo no meio, mas não precisa estar fazendo também tão no canto, tá? Vocês podem fazer no meio, vocês podem fazer do lado. Eu fiz aqui do ladinho, ó, usando a tampa da nossa garrafa. Depois de feito e cortado com a tesoura, vocês podem pegar as bolinhas, tá? Olha como é que eu fiz. Aqui eu pintei com tinta guache. E aqui eu pintei com spray, tá? Dourado, olha como é que ficou lindo. As nossas bolinhas. Depois... Depois de feito, vocês vão pegar... O papelão, já depois de feito. Não precisa usar cola. Olha como é que é fácil. Vocês vão encaixando, tá? Ó. Olha como é que é fácil. Encaixa um perto do fundo, mas não tão lá no fundo, tá? É só encaixar. Não precisa de cola. Olha que legal. Se o papelão for muito fino, vocês fazem dois desse e colam junto, tá? Mas se o papelão for mais grosso, não precisa. Igual aqui eu tô utilizando somente um papelão, porque ele é mais grosso e mais resistente. Olha como é que ele encaixa legal. Aí, um ciclo, vocês podem colocar um pulmado, né? Um pra direita e o outro ciclo pra esquerda. Olha como é que encaixa. E não precisa de cola. Ó. Já encaixou. Legal, né? O outro lado, o que eu fiz? Eu fiz aqui. Com duas garrafas da mesma, de cinco litros, eu abri, tá? As duas. Coloquei o meu papelão, já todo cortado. Olha que legal. E vou fazer um bem grandão. Vai ficar assim. Aí, antes da gente fechar a nossa garrafa, a gente vai colocar as nossas bolinhas. Dentro da garrafa. Vai virar a outra metade. Vai pegar o durex. E vamos fechar a nossa garrafa. E vamos fechar a nossa garrafa. Vou pegar mais um pedacinho. Olha que legal. Pronto. Olha o nosso brinquedo. As bolinhas vão descer. Depois é só você virar e continuar a brincadeira. Vamos lá, que legal. Bacana, né? A gente também pode estar utilizando... Se não for fazer com os dois, a gente pode estar utilizando uma garrafa, tá? A gente vai abrir a garrafa da mesma forma, só que a gente vai abrir a garrafa, vai colocar o papelão também, sem precisar de cola, e vai passar a fita dureza. Olha que legal. Você pode estar fazendo tanto um grande quanto um pequeno. Olha que divertido. Aí vocês façam bem, rende mesmo, tá? Pra não ficar abrindo o brinquedo. Olha que legal. Passa bastante durex, tá? Pronto. Tá feito. Olha as bolinhas lá dentro, ó. Pode virar e brincar, continuar brincando. Aí aqui vocês podem passar o durex pra lacrar, ou vocês podem estar deixando aberto pra colocar mais bolinhas. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. E vocês divirtam muito brincando com o seu brinquedo reciclado. Um grande beijo e até mais.